Uma tática no mínimo radical está sendo adotada pela Divisão de Recursos da Vida Selvagem do Estado de Utah, nos Estados Unidos, e imagens reveladas mostram um avião lançando milhares de peixes, diretamente do ar para diversos lagos remotos, em uma tentativa de repovoar os lagos com a vida aquática. O vídeo, compartilhado pelo órgão ambiental do Estado americano no Facebook, exibe equipes transformando uma pequena aeronave em um autêntico tanque de peixes, com milhares de elevinos, peixes recém-nascidos, que são posteriormente liberados por uma rampa, sobre uma área com mais de 200 lagos em Utah. Conforme o comunicado, os peixes têm entre 2,5 a 8 centímetros de tamanho, então eles flutuam suavemente até a água, como folhas ao vento. De acordo com a agência, essas aeronaves podem carregar centenas de litros de água e são capazes de soltar até 35 mil peixes em um único voo. Conhecidos como lagos elevados, esses lagos encontram-se em locais de difícil acesso por meio de carros. Ademais, de acordo com especialistas do departamento, é complicado manter os níveis de oxigênio necessários para os animais em tanques durante longas distâncias. Dessa maneira, a reintrodução aérea de peixes tem se mostrado um método eficaz, utilizado no Estado desde a década de 1950. Com base em estudos realizados com populações de peixes após essa forma de liberação, a taxa de sobrevivência das populações implantadas é surpreendentemente alta. Olá, seja bem-vindo ao canal Curiosidades do Agronegócio. Aqui você tem fatos interessantes das fazendas, sítios, notícias do meio rural e agronegócio do Brasil e do mundo. A reintrodução envolve a criação desses peixes em incubadoras. Eles são liberados das aeronaves diretamente na natureza por diversos motivos, como a restauração de populações ou pesquisas sobre espécies. No entanto, o lançamento aéreo pode se mostrar um método perigoso, tanto para os peixes quanto para os pilotos das aeronaves. Por isso, os procedimentos não são realizados de forma aleatória, passando por um minucioso planejamento. Segundo o comunicado emitido pela Divisão de Recursos da Vida Selvagem, os pilotos devem voar ligeiramente acima das árvores para soltar os peixes. No entanto, penhascos, montanhas e árvores podem se tornar obstáculos durante o processo. Esse foi um dos nossos vídeos de hoje, se gostou não esqueça de deixar o seu like e se inscreva para ajudar o canal. Muito obrigado por assistir a esse vídeo e até a próxima!